É hit, mais um Brasil, rasga É mais um dia triste nessa vida de solteiro Estupeira começou, pode ter de abego Bota o chapéu de couro, eu vou vaquejar Desce pro desmantelha, eu vou me embriagar Vou tomar cana pura, vou tomar pitu 10 litros pra mim e uns 5 pra tu Três dias de doideira e pura cutição Desmantelha é grande, na frente do paredão Os doidinhos têm inveja da nossa cutição Viva a vida de solteiro, dela não saiu mais não Vida é solteira, das importa Não preocupo com nada, vida solteira as importa No meio da vaquejada, solteira as importa Eu faço o que quiser, vida solteira as importa Desmateira com a mulher, vida solteira as importa Não preocupo com nada, solteira as importa No meio da vaquejada, vida solteira as importa Eu faço o que quiser, vida solteira as importa Desmateira com a mulher É mais um dia triste, nessa vida de solteiro Se esta feira começou, pode ter três dias bebo Oh, 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 oh O chapéu de couro eu vou vaquear Desce pro desmantelo, eu vou me embriagar Vou tomar cana pura, vou tomar pitudo Dei dez litros pra mim e um cinco pra tu Três dias de doideira, de pura condição O desmantelo é grande, na frente do paredão Doida e tem inveja, na nossa condição Viva a vida de solteiro, dela não saiu lá não Vida solteira se importa Pucumada, solteira se importa No meio da vaquejada, vida solteira se importa Eu faço quem quiser, vida solteira se importa Desmantelo com a mulher, vida solteira se importa Não preocupo com nada, vida solteira se importa No meio da vaquejada, solteira se importa Eu faço quem quiser, vida solteira se importa Desmantelo com a mulher Vai guerreiro, é na pancada que explodiu Acertei mais uma pra você É na pancada que explodiu É na pancada, solteira se importa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.